Lise Meitner foi a física austríaca que descobriu a fissão nuclear, o que tornou possível a criação de usinas nucleares e bombas atômicas. Meitner chegou a ser convidada a participar do projeto Manhattan, mas recusou o convite por ser da ciência da paz e contra o armamento nuclear das nações. Apesar de ter feito uma descoberta revolucionária, Lise Meitner foi ignorada pela comunidade científica, enquanto seu parceiro de laboratório divulgou a descoberta deles sem dar a Lise os devidos créditos e recebeu um prêmio Nobel de Química por isso. Lise Meitner nasceu em 1878 na Áustria, doutora em Física. Lise Meitner passou a colaborar com o químico Otto Hahn em seus estudos da radioatividade. Em 1938, com a ascensão do nazismo, Lise precisou fugir para a Suécia por ter descendência judaica, ainda que sendo da fé luterana. Em Estocolmo, ela deu continuidade ao trabalho científico, apesar dos muitos obstáculos impostos por ser mulher e ainda por cima por ser judia. Nessa época, ela continuou se correspondendo com o Otto Hahn e chegou a se encontrar secretamente com o químico para realizar experimentos com a radioatividade. Em 1939, Lise publicou um artigo na revista Nature explicando o processo que tinha denominado de fissão nuclear, que é o seguinte, a quebra do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores e nessa quebra, o que acontece é uma liberação de energia com potencial explosivo. E foi depois disso que aconteceu o tal fato de 1944, Otto Hahn receber o prêmio Nobel de Química por sua pesquisa, pesquisa dele em fissão nuclear, sem sequer mencionar o nome de Lise Meitner em seus artigos. Ele simplesmente tomou o crédito do trabalho que havia desenvolvido com Lise totalmente para si. A injustiça do Nobel nunca foi retratada, mas Meitner foi agraciada com diversos outros prêmios e homenagens no meio científico. Um exemplo disso é que o elemento mais pesado do universo foi nomeado de Meitnerio, MT, na tabela periódica em homenagem à Lise. Muitas pessoas consideram Lise Meitner a mulher mais importante da ciência do século XX. Lise faleceu em 1968 aos 89 anos de idade.